Bem vindo mais uma vez ao nosso canal galera Galera eu trago o treino do Mengão de segunda-feira Onde o Mengão se prepara para enfrentar o Vélez Sápio no Maracanã Eu trago o treino do Mengão após o empate contra o Ceará Dentro do Maracanã com mais de 57 mil pessoas galera Nação Rubro Negra Quando o Dorival Júnior acerta a gente elogia Mas quando ele erra nós criticamos Eu só acho que ele tinha que entrar com o time titular Com força máxima total Com o Vidal, com o Thiago Maia, com o João Gomes Mas não, ele foi colocar o queridinho Diego Ribas O Diego Ribas já está velhinho Então tinha que entrar com força máxima Porque ele já sabia o resultado Ele já sabia que o Palmeiras tinha empatado um a um Então se a gente ganhar a gente ia diminuir a diferença de ponto Ia ficar muito top para a gente chegar mais perto no campeonato E estar mais vivo no campeonato Não é não nação Rubro Negra Galera antes de começar o vídeo eu peço a vocês Que deixem aquele like poderoso para fortalecer o canal E vamos para a minha ação porque aqui é Flamengo Fim! 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 Fim!